Felipão, a gente precisa falar de um outro papo agora, afinal, bom, o Morumbi precisa de algumas questões infraestruturais para passar por uma reforma, e uma delas é a canalização de um córrego que precisa ser feito na região. Só que, cara, essa canalização, segundo a Fora de São Paulo, não está podendo ser feita por conta de uma influência do crime organizado. Vamos parar essa matéria, vou pegar uma repercussão aqui do OneFootball, que trata mais propriamente do olhar são paulino com relação ao Morumbi. Crime organizado é acusado de impedir obras de córrego no Morumbi. Moradores negam. A Fora de São Paulo revelou que o primeiro comando da capital, o PCC, impediu trabalhadores de uma empresa terceirizada de trabalhar no córrego Antonico, que falou, deve ser, né, que passa por baixo do estágio do Morumbi. Mas os moradores negaram e relataram que foram os moradores que fizeram protesto e não o crime organizado. O jornal havia dito que o PCC expulsou os trabalhadores contratados pela prefeitura para realizar a canalização do córrego e, com isso, atrasa a obra que vai ajudar muito a região de Paraisópolis e Morumbi. E o São Paulo é um dos beneficiados da obra. Primeiro pelas constantes enchentes na região, que já afetaram o estádio e o clube, mas também para a obra do Morumbi, visando o centenário em 2030. Ou seja, daqui a seis anos, o Cazares, inclusive, deu entrevista recente falando que o São Paulo vai estar organizado financeiramente em 2030, que vai entregar um outro clube. O projeto de São Paulo ainda não foi divulgado, mas está nas mãos da W Torre e vai ser apresentado até o fim de 2024. Entretanto, um dos principais planos é rebaixar o gramado e aproximar as arquibancadas do campo, muito parecido com o que foi feito no Monumental de Reis. O River, né? Que ficou lindo, né? Para isso é necessário essa obra pública, para poder, assim, rebaixar o gramado que tem o córrego passando por baixo. Os moradores negaram a informação e explicaram. Em contrapartida, os líderes comunitários da visão do córre negaram a informação da Folha e falaram que as obras seguem a todo vapor na região. Em conversa com a reportagem do Terra, Marcos Antônio, que é morador de Paraisópolis há 44 anos, ressalta não há nada a ver com o clima organizado. O problema foram os moradores que tinham casa e estavam brigando para ficar. A obra parou por alguns dias, mas retornou e foi isso. Segundo informações dos moradores, a obra segue normalmente e avançando. Teve um imprevisto devido à demolição de casa nos arredores do córrego e os moradores acabaram lutando para ficar no espaço em suas casas. Aliás, isso é foda, né, cara? Você tem que desapropriar uma galera para fazer uma obra infraestrutural. Eu espero que a prefeitura tenha dado alternativas para essa galera, mas eu, diante de quem está na prefeitura hoje, duvido, duvido muito, assim. E essa galera não tem voz, né, cara? Não. Não tem voz. E aí eles culpam, às vezes, o crime organizado para silenciar essa gente. Também tem... Eu não estou falando que a Folha fez isso, tá? A Folha é um veículo sério e tal. Tem a sua apuração. Não quero ser leviano aqui também, pelo amor de Deus. Mas, bom, depois dessa outra versão, é de se apurar melhor essa história. Portanto, a demolição das casas começou acontecendo no dia 3 de setembro e tudo segue como previsto, segundo informações extra-oficiais. E a retirada dos intúrbios estava marcada para a última quinta-feira, dia 5. Ou seja, nesse primeiro momento, o São Paulo segue atento, mas não deve ser prejudicado com toda a situação e o projeto do novo Morumbi. É, cara. Cara, é engraçado como que o PCC virou nome praticamente pertencente a essa live aqui, né, cara? Cada vez mais... É foda, né, cara? É complicado, mas o... Como você falou, às vezes a gente tem que tomar cuidado, né? As pessoas às vezes usam o nome do crime organizado para querer acelerar as coisas ou demonizar as coisas e, como diz a matéria aí, os próprios moradores lá negam esse envolvimento, a obra está continuando e, como diz a matéria no final também, o São Paulo segue de olho e pode ficar tranquilo nesse momento porque a obra vai acontecer. E esse é um problema recorrente do São Paulo, né? Muita gente fala que essa obra não pode acontecer no Morumbi, que o Morumbi foi construído em cima desse córrego e isso impede de uma obra mais robusta no estádio, enfim. Mas o fato é que, cara, assim, minha opinião, o meu time mudou muito de patamar graças ao seu estádio. Eu acho que hoje o Brasil tem outros exemplos, o próprio Grêmio, enfim, outros times que tiveram suas casas modernizadas ou construídas em outro lugar e é fundamental você ter um estádio rentável. O Morumbi, mesmo sendo um estádio mais antigo, é ainda muito rentável para o São Paulino, sobretudo depois da construção do metrô Morumbi ali na João Saad, para quem não é aqui de São Paulo, é a avenida que liga a estação até o estádio, é uma reta, anda ali uma reta para sempre e aí você vê surgindo o Morumbi ali ao fundo. É uma parada muito nostálgica, assim, para quem ia no estádio do Morumbi nos anos 90, como eu, nos anos 2000, e vê ali o Morumbi surgindo ao fundo da João Saad. Então depois da construção do metrô ficou muito mais fácil e agora falta resolver esses embrólios aí, né, cara? Eu lembro quando ali na Francisco Morato, que é próximo ao estádio do Morumbi, quando construíram, ou quando estavam construindo a estação São Paulo-Morumbi, a própria estação Vila Sônia, eles apropriaram centenas de casas ali, cara, centenas, assim, várias nas margens da avenida e a gente sabe como funciona, né, cara? A gente espera que a prefeitura dê soluções para esses moradores aí que, porra, já moram numa favela, enfim, tem uma situação difícil que possam ter suas casinhas aí onde morar. É isso. Cara, bom, eu espero que o São Paulo consiga fazer essa reforma porque é um time, cara, é um clube que, como não tem a intenção de ser vendido, pelo menos a médio prazo, e a gente está vendo essa mudança substancial do futebol brasileiro, ele só vai conseguir se tornar mais competitivo a longo prazo se ele passar por uma remodelação de receitas muito grande, passando pelo seu estádio, passando pelo controle das dívidas. Tem um plano aí que o Casares quer fazer para poder se livrar dos juros bancários a curto prazo, que é uma galera pagando essa dívida e o São Paulo tendo tempo para pagar sem tantos juros lá na frente, um controle nesse sentido que me parece muito interessante. não chega a ser com as facilidades do Paulo Nobre lá atrás que o Palmeiras fez, mas é algo mais ou menos parecido que dá um poder do São Paulo respirar. O São Paulo não reclamou muito da janela desse mês de temporada. Eu acho que a janela do São Paulo não foi ruim, mas o problema é quando você compara com os outros times. E se você for comparado no próximo ano, no próximo ano, no próximo ano, com esse saco sem fundo que são os times aí endinheirados agora com donos, você vai ter sempre uma noção de que sua janela foi ruim. E não é esse o caso. Até porque muitos jogadores que o Botafogo contratou em janelas passadas não custaram dinheiro e hoje performam muito bem. Então não é só o quanto você gasta, mas é a inteligência de scout que você tem. E eu acho que o exemplo de times como o Botafogo, tirando a exceção dessas contratações muito caras como o Luiz Henrique, como a Almada e tal, que é um time que contratava muito, mas por menos grana, o próprio Fortaleza, baseado no seu scout, etc., tem que ser o espelho para esses clubes, ainda mais como o São Paulo, que tem aí, bom, talvez é a terceira maior torcida do Brasil, está rivalizando com o Palmeiras, muitos dizem que o Palmeiras já teria passado, enfim, eu não sei quais são as novas pesquisas a respeito disso, mas é uma torcida gigantesca, nacional, o São Paulo, onde vai jogar fora do São Paulo, ele lota, a maioria dos estados aí o São Paulo vai ali lota, então merece um estádio maior, merece um estádio mais aconchegante e merece se organizar financeiramente para poder ser alto o suficiente, cara, é isso que a gente torce, independentemente da rivalidade, assim, quem quiser acreditar, acredita, quem não quiser, eu torço por um futebol melhor, porque o São Paulo despontando vai ser inadmissível para dentro do meu clube toparem qualquer coisa, porque hoje em dia é muito fácil falar, olha o Corinthians, o que o Corinthians está fazendo, a gente não está tão mal, se todo mundo estivesse bem para caralho, o Circo estaria pegando fogo, não se aceitaria mais Marcelos Teixeiras lá dentro, entendeu? Ah, e o Corinthians não pode ser exemplo para nada, né, de administração, assim, não pode. É isso, exato. Inclusive da construção da arena. mas enquanto tem esses times penando, você fala assim, ah, tem time pior que o meu, então está tudo tranquilo aqui, se todo mundo estiver na batida, cara, mano, bem, começa a não ser mais aceito dentro do seu próprio clube certas práticas, você fala assim, mano, olha o que todo mundo está fazendo, só eu vou ficar para trás? Então eu torço, sim, para que todo mundo arranque, para frente, todo mundo utilize o seu próprio modelo, que cada um vai ter o seu próprio modelo, o Santos não tem condição de ter um modelo do São Paulo, ou do Palmeiras, o Santos tem que ser vendido, é modelo do Botafogo, não tem jeito, não tem jeito, é a única saída, é a única saída, entendeu? Enfim, pelo menos para mim, quem discorde. É, não, o Santos precisa, o Santos precisa, eu acho que começar de baixo para cima, cara, reestruturar a CT, reestruturar a base, sobretudo a base, que sempre foi a grande vitrine do Santos, e aí depois você pensa em fazer um estádio mais moderno, sei lá, parcerias aqui em São Paulo para jogar mais aqui também, enfim, dá para fazer muita coisa, só que os caras preferem ficar preso ao modo desoperante do passado, que é o paternalismo político, que é totalmente lamentável, na minha opinião, acho que o futebol brasileiro caminha para um profissionalismo, ali é o seu jeito, é o seu modo, mas caminha para um profissionalismo, toda a gente está discutindo, como a gente ficou aqui um tempo, fair play, enfim, regulamentação para inscrição de jogadores, contratação de jogadores, só da gente debater isso, para mim já é um avanço, é isso.